Muitos já me disseram Se vale não vá nessa estrada Mas eu vou Eu vou Muitos já me disseram Que além desse mato Começa o deserto E a estrada termina Muitos já me disseram Que não tem sentido Seguir o caminho Além dessa praia Mas eu vou Eu vou Muitos já me disseram Do verso que faço Que é o primeiro traço Da palha no vento Muitos já me disseram Que a paz não é certa E a morte não deixa esquecer Seu momento Mas eu vou Muitos já me disseram Que nada compensa Ensinar a criança Evitar os sespinhos Muitos já me disseram Que nada compensa Plantar uma flor No jardim do vizinho Muitos já me disseram Que não vale sorrir Não adianta cantar Nem valem os abraços Muitos já me disseram Que a terra é pequena E o sol é o limite Do homem no espaço Muitos já me disseram Que a vida que levo Não vale a saudade Nem vale a esperança Muitos já me disseram Que nada compensa Ouvir o chamado Do Deus da aliança Mas eu vou Eu vou Caminhar é o nome da felicidade Chagar é o nome da felicidade Caminhar é o nome da felicidade Chegar é o nome da felicidade E eu vou Eu vou E eu vou Eu 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 Eu